Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ser vegana na Itália. Bom, se você não sabe, eu acabei de voltar de uma viagem de 12 dias pela Itália junto com a STD e o Conti, que foi uma experiência muito incrível, os vlogs começaram a sair no canal. Se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar aqui no card, tá bem fofo, eu até pedi a Bruna em casamento na Itália, então não dá pra perder esse vídeo. Mas, além de toda a parte turística e todas as outras informações sobre a viagem em si que eu vou dar ao longo dos vlogs, uma coisa que vocês têm me perguntado bastante é sobre ter uma alimentação vegana na Itália, né? O país onde é o berço da pizza, da massa, do queijo, dos vinhos, dos gelatos, sorvetes cremosos e maravilhosos. O que a gente come lá, né? Eu também me fazia essa pergunta, então hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês a respeito disso. Uma coisa importante pra vocês terem em mente é que o italiano é bem parecido com o português, mas não dá pra ficar falando português lá achando que todo mundo vai te entender. Só que em grandes cidades, Roma, Milão, Florença, enfim, você consegue até falar inglês e sempre vai ter um atendente que vai te responder inglês tranquilamente. Mas se você tiver um inglês bem básico e não souber falar italiano, se você pelo menos usar as palavras vegetariano e vegano vai ficar tranquilo, porque eles usam as mesmas palavras pra determinar esse tipo de comida. Então, perguntar se tem alguma opção vegetariana ou opção vegana, eles vão te entender, fica super tranquilo. A primeira pergunta que eu acho que foi a que eu mais recebi, mas a Jessica Millare, ela perguntou Vi que vocês comeram muita massa, a massa deles não vai ovo. Muita gente me discriminou quando eu postava foto comendo massa ou pizza e falava Nossa, você fala que é vegana, mas tá comendo massa, tá comendo ovo. E gente, o macarrão e a pizza, na sua receita tradicional, na sua receita original da Itália, não vai ovo, não vai manteiga. Os únicos ingredientes são farinha, azeite, um pouco só ainda, sal, fermento e água. Só isso que eles usam pra fazer tanto a massa de pizza quanto a massa do macarrão. Então é muito comum você ir em qualquer lugar e não precisar, de fato, ter que ficar perguntando, porque pra eles é algo normal não colocar os ovos ou manteiga nas massas de pizza e de macarrão. Pizza principalmente. Às vezes quando o macarrão é alho e óleo, ou sei lá, quando tem alguma carne junto, ele pode ter sido preparado na manteiga, ou coisa do tipo, né? Quando tem um molho branco e tal, pode sim conter leite. Mas na massa em si não tem. A Aula Cerva perguntou se existe alguma comida tradicional italiana que seja vegana, ou seja, se eu posto em qualquer restaurante tradicional italiano durante a viagem na Itália, e ter alguma coisa no meu cardápio que realmente seja vegana, não preciso me preocupar. Tem algumas coisas sim, como por exemplo a bruschetta, que é uma entradinha de pão italiano com azeite, manjericão e tomate, apenas isso. Então toda bruschetta tradicional, ela é feita dessa forma e ela é uma opção vegana. Além disso, você pode pedir a pasta ao pomodoro. Esse molho ao pomodoro quer dizer que só vai ter molho de tomate e tomate picadinho, no máximo um manjericão, um alho frito, mas não vai ter nada de origem animal. Então a minha pasta que eu sempre pedia era a pasta ao pomodoro. Além disso, tem a pizza marinara que pode mudar um pouquinho de alguns lugares. Por exemplo, eu fui em um restaurante que a pizza marinara era apenas crosta de pizza com molho de tomate e era isso. Já fui em outros lugares que a pizza marinara era crosta de pizza, molho de tomate e rodelas de tomate. Mas é basicamente uma pizza de tomate sem queijo. É uma pizza que não leva queijo. Então essas opções de pasta ao pomodoro ou pizza marinara, elas são sempre as mais baratas do cardápio. Mesmo que você estiver num restaurante italiano tradicional, com várias outras opções não veganas, essas vão ser sempre as que vão estar no topo dos cardápios, porque eles começam pelos preços mais baratos até os mais caros. Então a pasta, o pomodoro, por exemplo, eu paguei, sei lá, paguei 6 euros, 8 euros, até 10 euros, dependendo de onde eu estava. E a pizza marinara, cheguei a pagar 4 euros, 6 euros, 8 euros, também dependendo ali onde eu estava. Então sempre fica entre 6 a 10 euros essas duas opções. As brusquetas, por ser uma entrada, elas costumam ser mais baratas. Então 3 euros a brusqueta, 4 euros a brusqueta, é mais ou menos essa faixa de preço. A Bi Castro fez uma pergunta interessante. Ela perguntou como são os temperos na Itália. Ela adora os do Brasil e ela acha que o tempero faz totalmente, total a diferença, né. Eu concordo contigo e eu sempre uso temperos nas minhas receitas. E eu achei os temperos da Itália bem parecidos com os do Brasil. Eles gostam de usar coisas muito frescas, então o manjericão é sempre fresco. Se tem algum drink com hortelã, sempre vai estar muito fresco. Eles adoram essa vibe bem caseira, com produtos e ingredientes super simples. Farinha, água, azeite. O azeite de oliva deles é maravilhoso. Eles usam muito aceto balsâmico também nas coisas. Então eu acho que eles sabem usar muito bem os temperos, assim como a gente aqui no Brasil. A Babi Campanella perguntou se existe macarrão e pizza sem glúten. Provavelmente ela é celíaca ou cortou o glúten da alimentação. E sim, em muitos lugares, em Veneza, em Roma, em Milão, em Florença, eu ouvia várias plaquinhas dos restaurantes mesmo falando temos pizza e macarrão sem glúten. Então eu acho que isso está ficando super comum, assim como as opções veganas nos lugares. Então assim, é muito comum você chegar em algum lugar, em algum restaurante, e ter essa opção sem glúten, sim, fica tranquila. Muitas pessoas perguntaram, por exemplo, o V.Eganhead, a Tamira Queiroz, a Tainabia, a Bia Urlanti, perguntaram se as opções veganas eram mais caras que as não veganas. Eu lembro de ter ido num lugar que é uma rede de fast food, tipo fast food, mas na verdade é uma rede vegana da Itália, que se chama Universo Vegano. Tem em Milão, tem em Florença, tem em Roma, tem em vários lugares. Eles têm um cardápio muito amplo, tem lasanha vegana, pizza, pasta, sanduíches, até hambúrguer, sobremesas, muitas coisas. E nada, pasta de 12 euros. Tipo assim, uma pizza, quando eu ia em algum lugar pra comer só massa de pizza e molho de tomate, costumava ser 8 euros. Por exemplo, eu fui nesse Universo Vegano e tinha pizza com queijo vegano, com cogumelo, com abobrinha, berinjela, enfim, por 7,50, 8, 8,50. Então eu ficava mais ou menos na mesma faixa de preço ali nos restaurantes comuns na Itália. Não era aqui porque era vegano que era mais caro como existe isso aqui no Brasil. Eu não encontrei isso lá na Europa, nem na Itália, nem em outros países que eu visitei. Pra mim era tudo mais ou menos o mesmo preço. Só que quando era saudável ou orgânico, né, que eles chamam de biológico lá na Europa, aí sim era um pouquinho mais caro. Mas se fosse tipo uma pizza ou um macarrão, um fast food, um hambúrguer, era o preço normal. A Fabi Ferrari, ela falou assim, eu queria ser tanto vegana, mas é tudo muito caro. Tem produtos mais em conta? Tem. E pra esse tipo de comentário não tem desculpa. Porque nos dias que a gente não queria gastar demais ou, sei lá, não queria gastar 8 euros numa refeição pra cada uma, né, já dava 16, mais com a bebida, 20 euros numa refeição, a gente ia até um supermercado e lá tem várias redes de supermercado e tem vários supermercados dentro da cidade mesmo. Às vezes são um pouco menores, às vezes são um pouco maiores, mas você facilmente encontra na área de frios, hummus, né, que é aquela pastinha de grão de bico. Então, às vezes a gente comprava num lanche da tarde aquela pastinha de grão de bico pronta com aquelas cenouras babies, cenoura pequenininha, e o hummus era 2 euros, a cenoura era 1 euro, então nós duas lanchávamos por 3 euros. Ou então a gente comprava saladas prontas. Várias vezes eu almocei comendo saladas prontas, às vezes cuscuz, quinoa, ou uma salada com nozes, com azeitonas e tal, e a salada pronta é 2, 2,50, e aí às vezes pra dar uma turbinada na salada a gente acabava comprando mais um potinho de azeitona, mais 1 euro, mas mesmo assim, contabilizando 2,50 de cada salada dava 5 euros, mais um pote de azeitona pras duas, 1 euro, 6 euros. Dava pra comer assim, as duas, super bem, ainda mais com uma cerveja às vezes, ou um vinho pequeno, comprando tudo no supermercado por até 8 euros, 7 euros, então era bem tranquilo. Eu acho que vale muito a pena, se você tá viajando na Europa toda, principalmente, você fazer esses lanches comprando no supermercado, porque é muito mais barato. A Ló Torres e a Alves.th4 perguntou, elas perguntaram, né, foi em todos os lugares que você encontrava opções veganas? Existem várias opções veganas em si? Como eu falei, nas cidades maiores, né, Roma, Milão, Veneza, Florença e tal, existem sim lugares onde é 100% vegano, restaurantes como o Mundo, o Universo Vegano, que são 100% veganos, mas até em cidades como Verona, que é um pouco menor, eu encontrei um bar super, um bar meio bistrô, assim, todo natural, vegano, gostoso, que a gente pagou 10 euros de um hambúrguer, mais batata e mais uma bebida, eu acho, e eu achei muito tranquilo, assim, eu lembro que eu e a Bruna dividimos aí meu hambúrguer, porque era bem grande, e era tudo orgânico, enfim, então a gente usa sempre um aplicativo chamado Happy Cow, você tem que pagar esse aplicativo, mas eu acho que, tipo, vale super a pena, porque você paga uma vez e usa em todas as suas viagens, e esse Happy Cow é legal, porque você consegue procurar opções veganas, restaurantes 100% veganos, ou opções vegetarianas próximas de você, e sempre tem alguma coisa próxima. Às vezes, nem sempre, né, em cidades menores, você vai encontrar um restaurante 100% vegano, mas vai ter essas opções, como eu falei, de pasta e pizza com molho de tomate, que vão ser as mais baratas do cardápio, com certeza, e são veganas. Fábio Amador Bueno, ele perguntou, como sobreviver durante o dia de viagem com snacks que dão energia e são baratos? Então, Fábio, muitas barrinhas de proteína vegana existem na Europa mais do que existe no Brasil, frágil, banana, que é uma fruta que é muito fácil de comer, você só descasca e come, maçã, é só levar ela lavadinha na bolsa, pera, a Itália tem muito pêssego, e o pêssego da Itália é maravilhoso, então é muito fácil de encontrar, a gente encontra uma bandejinha com mais de 10 pêssegos por 1,90 euros, então acho que assim, ter sempre uma fruta na bolsa, uma barrinha de proteína, água, principalmente no verão da Itália, vai te fazer ficar tranquila durante boas horas. Ah, e antes que eu me esqueça sobre os gelatos, né, eu falei que sobremesas, por exemplo, é mais difícil, então sim, em restaurantes comuns, assim, você não encontrar sobremesas sem leite ou sem ovo ou sem manteiga, porque tiramisu vai leite, outras sobremesas tradicionais vão leite, vão ovo, mas existem os gelatos, os sorbês, que são os sabores de fruta nas gelaterias, costumam todos não ter leite, nem ovos, nem manteiga, nem nada de origem animal na fórmula, mas claro, sempre pergunte, então eu sempre perguntava, tinha gelateria que só tinha os sorbês, só tinha os sabores de fruta sem nada de origem animal, e todos os outros tinham leite, mas tinha em outras gelaterias como a Vicky, ou é Vicky, que existe em várias cidades da Itália, ela tem opções de avelã sem leite, caramelo sem leite, tem opção de coco, sabor coco sem leite, né, banana, coco, esses sabores mais cremosos, eles costumam ter leite, mesmo sendo de fruta, eles costumam ter leite, mas nessa gelateria não tinha, também tinha um chocolate meio amargo, um sabor de sorvete de chocolate meio amargo, que também consegui comer, então assim, foi super tranquilo pra mim, quando não tinha uma opção chocolate, ou uma opção cremosa, eu acabava pegando os sabores de fruta, e ok, mas tinha muita opção também de chocolate meio amargo, que daí eles não usavam leite, era só a base de água. Outra sorveteria, né, outra gelateria bem conhecida também na Itália é a Amorino, e na Amorino você pode comprar o de amêndoa, o de avelã e o de chocolate, além de vários de fruta, né, tipo morango, melancia, melão, uva, limão, todos veganos também. Então é só perguntar se tem algum que seja a base de água e ficar feliz, porque tem mais opções do que eu realmente achei. Eu comi muitos gelatos todos os dias, e eu comi vários de chocolate, vários saborosos, teve um até que eu encontrei que tinha de pistache vegano, então fica tranquilo, porque é bem fácil também de comer gelatos veganos na Itália. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha esclarecido as suas dúvidas quanto a viajar sendo vegana na Itália, é tranquilo, pode ficar tranquilo, eu fiquei bem, fiquei pensando, nossa, por que eu fiquei tão preocupada, porque foi bem gostoso. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é o pesto, o molho pesto ele vai parmesão, mas em alguns lugares eles colocavam parmesão só na hora de te entregarem o prato, então você podia ainda pedir o pesto sem parmesão, e teve um dia que eu até pedi pesto, e comi pesto sem parmesão, e da mesma forma ficou delicioso, então assim, pede pra tirar a coisa, pede pra colocar a coisa, e vai dar tudo certo. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, se esse vídeo te ajudou não esquece de deixar o like, mandar pra alguém que vai viajar pra Itália, ou que é vegano, vai viajar pela Europa, eu acho que esse vídeo tem várias dicas que podem ajudar essa pessoa, também não esquece de compartilhar, e de comentar aqui embaixo. Um beijo, até o próximo vídeo, e tchau!